da sessão anterior. Novo painel. E eu explico. Existe um boato, que é a pior coisa que pode acontecer. A verdade, às vezes, dói um pouco. Mas está correndo um boato que essa sessão foi mobilizada para imaginar a votação, a apresentação, a apresentação de urgência urgentíssima e votação, hoje ainda, do projeto que anistia o chamado Caixa 2 de campanha eleitoral. Isso é uma inutilidade. Não vamos discutir o aspecto moral? Porque a lei que define os crimes contra o sistema financeiro tem a tipificação do que é a Caixa 2 no seu artigo 11. É a lei 7.492 de 1986, no artigo 11. Então vai ser uma inutilidade. E a Câmara dos Deputados ficará absolutamente exposta a esse tipo de história. A maneira, e eu vou lhe dizer, presidente, não encontrei nenhum fundamento nesse boato, não. Agora, eles estão frequentando o noticiário de televisão e o noticiário de jornal. A maneira de nós estabelecermos aqui a continuidade, sem novo painel e tudo mais, é, Vossa Excelência, tranquilizar a grande maioria do plenário que está preocupada com isso. Nós estamos aqui para permitir que o país ande. Agora, não estamos, pelo menos aqui, em grande número, não estamos para nos lançarmos num poço de suspeitas. Se Vossa Excelência puder estabelecer que não haverá nada parecido, eu retiro o pedido de novo painel e não combinarei outros mecanismos durante a possível votação aqui no plenário. Vossa Excelência pode responder a isso? Vossa Excelência nem deixou eu terminar de dar a ordem da sessão extraordinária. Não, tudo bem, mas Vossa Excelência sabe... Vossa Excelência solicitou um novo painel. Se chegar um extra pauta, pedido a extra pauta, com requerimento de urgência urgentíssima, Vossa Excelência sabe que muitas vezes isso aí acaba sendo ultrapassado. Essa ordem do dia lida. Eu quero a palavra de Vossa Excelência que esta Câmara dos Deputados, pela sua mesa, não cogita de fazer isto com os nossos mandatos. Bom, nós temos dois projetos na pauta, uma medida provisória, também o projeto de lei de conversão número 27, 2016, adotado. O relator é o senador Eduardo Lopes e o relator revisor é o deputado Hugo Léo. Trata de quê, por favor? Desculpe. E dispõe sobre... É a discussão em turno da medida provisória 734. Discussão em turno único da medida provisória 734, 2016. Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União ao Estado do Rio de Janeiro para auxiliar na despesa de segurança. Se refere aí aos Jogos Paralímpicos. Senhor presidente, nós vamos ficar limitados a isso. Não, e tem projeto também de lei de conversão, esse projeto de lei de conversão número 27, na forma do projeto de lei de conversão. Presidente, queria convidar todos os deputados que estão no seu gabinete para vir dar presente no novo painel. Eu não estou querendo fazer uma obstrução, pura e simplesmente. Estou querendo fazer uma obstrução a essa ideia. Não quero atrapalhar a discussão, o debate, a votação que os companheiros querem travar sobre os outros assuntos. Eu quero, na medida do possível, sim, atrapalhar essa história de anistia de Caixa 2, que é crime. É crime. Deputado Miro, o projeto de número 1210, ele está na pauta. É uma questão de discutir dentro do plenário. Ele dispõe sobre o quê, por favor? Ele dispõe sobre anistia. Está aqui na pauta, vossa excelência. Eu mantenho, eu mantenho o novo painel. Obrigado. Pois não. E peço àqueles que são contrários a isso que não marquem presença. Presidente, eu faço apelo à vossa excelência. Vou dar a medida provisória.